Estamos de volta com o Planeta SPM e a gente está conversando aqui com o Hugo Yama, um atleta e técnico da seleção brasileira do tênis de mesa feminino atualmente. Hugo, como técnico hoje da seleção feminina, você acha que é mais difícil jogar ou é mais difícil treinar? Olha, hoje para mim, atuar como técnico é muito mais difícil do que jogador, porque eu como técnico tenho que tomar conta de três, quatro atletas, de vários adversários. Quando eu era atleta, eu precisava ver o que eu precisava melhorar, mas é um trabalho que eu sabia que ia ser dessa maneira, então é normal, a gente tem obtido grandes resultados e eu estou feliz e espero continuar por muito tempo ainda. Certo. E em 2011 você criou o Instituto Hugo Yama, que é para a inclusão social por meio do esporte, por meio de tênis de mesa. E como que é feita essa inclusão? Porque o Instituto não tem um local físico, você vai até as escolas, você ensina as crianças a jogarem. Sim, o nosso objetivo é principalmente colocar o tênis de mesa nas escolas. A gente participa de vários eventos esportivos, como a Virada Esportiva da cidade de São Paulo, a gente vai participar pelo quarto ano agora, onde a gente quer realmente chamar o mais número de praticantes possível, principalmente crianças. Esse projeto que a gente tem para as escolas, para as prefeituras, onde a gente quer chamar atletas desde os sete até os quinze anos para que eles possam praticar o tênis de mesa. Mas também não só aprender o esporte, mas também ser o nosso instrutor, passar em termos de disciplina, para que ele possa realmente ser um ser humano realmente decente, como eu fui treinado quando era pequeno pelo Maurício. O Maurício falava que a educação era muito importante. Então, é isso que a gente quer colocar com o Instituto. E quando você vai até as escolas, você percebe que as crianças estão mesmo interessadas, ou elas jogam ali com você porque você está ali, aquela euforia, e depois já quer saber do futebol, ou se interessam pelo tênis de mesa mesmo? Olha, as escolas que a gente foi, realmente elas se interessaram bastante. Nós temos uma escola hoje em Santander, onde cada ano aumenta o número de praticantes. É uma escola não muito grande, mas cada ano vai aumentando, pouco a pouco. Isso demonstra o interesse das crianças. Porque é diferente de elas estarem ali só brincando e ter um instrutor que ensine o esporte, ensine como ela bater na bola, como ela dar o saque, como ela dar uma cortada, que é muito diferente. Então, eu acho que quanto mais escolas a gente puder entrar com o tênis de mesa, mais o número de praticantes vai aumentar e o nível também vai aumentar, com certeza. E, Hugo, o pessoal está acompanhando o nosso programa pelo Facebook da Agência de Jornalismo e nós já temos algumas perguntas. A primeira pergunta é da Rafaela Ambrosio e ela quer saber qual foi o seu maior adversário. Aquele cara que você não conseguiu derrotar ou que uma vez ganhava, outra perdia. Um cara que você encontrou dificuldades. Olha, o meu grande rival sempre foi, dentro da mesa, o Claudio Cano. O saudoso Claudio Cano. Ele era o número um do Brasil, ele foi o meu espelho. Mas, a partir de um momento, eu queria ser o número um do Brasil. Então, foram várias batalhas. No começo, eu saia perdendo quase todas, é claro. Mas, depois, como eu segui a primeira vitória, ficou ali pau a pau. Mas, depois, eu realmente ultrapassei o Claudio, me tornando o primeiro do Brasil. Aí, consegui outros objetivos. Outra pergunta foi a da Thais Halpt. Ela quer saber que, pelo fato de você ser palmeirense desde criança, você se sente bem representando o clube? Algo especial para você? Ou não muda muita coisa? Não, especial, com certeza. Palmeiras sempre foi o meu time do coração. E, hoje, podendo jogar com o símbolo no peito, a motivação é enorme. Eu espero sempre trazer alegrias para os torcedores palmeirenses. E, qual seria a importância, se você pudesse definir, qual seria a importância do Hugo Iama, a sua importância para o tênis de mesa? Agora, sem modéstia. Olha, é difícil até falar por ser eu, né? Mas, assim, acho que acredito eu, ajudei bastante no desenvolvimento, saindo fora do país, trazendo bons resultados, principalmente jogos pano-americanos. Logo depois do PAN, em 2007, estamos para uma história rápida, acabou o pano-americano, fui, lógico, homenageado várias vezes. Eu estava no shopping, o pai de uma criança veio e falou, Hugo, você é culpado, viu? Eu falei, mas por quê? Pô, eu tive que comprar uma mesa de tênis de mesa para o meu filho jogar em casa. Então, foi muito legal de ter escutado isso. E eu espero que outros Hugo apareçam para que o esporte só cresça. E, voltando a falar um pouco da diferença entre os atletas brasileiros e os atletas do Japão, da China, da Alemanha. Qual que seria a diferença do treinamento? Por que os chineses estão tão à frente? O investimento é maior? O que realmente pesa na hora do campeonato, que a gente vê que os chineses estão sempre ganhando ouro no tênis de mesa? A China é um país totalmente diferente. Não só a motivação deles, as condições que eles têm é melhor, mas também o número de praticantes. O tênis de mesa é o primeiro esporte da China. Então, lá, os treinamentos da seleção são 50, 60 jogadores. Eles fazem jogadores que não têm chances de ser jogadores da seleção jogarem como chinês, como coreano, como japonês, como europeu, para servir de sparring para os melhores jogadores. Essa é a grande diferença da China com o resto do mundo. E hoje, assim, você, Hugo, o que você está fazendo? Você está jogando, joga alguns campeonatos, ou está focado na seleção brasileira feminina, ainda joga? O maior foco, lógico, é a seleção brasileira, né? Principalmente porque o nosso principal objetivo, um dos principais era o ano passado do Pan-Americano, e agora as Olimpíadas. E eu jogo alguns campeonatos pelo meu clube, que é o Palmeiras São Bernardo, o Brasileiro, os Jogos da Bécia Regionais. E só respondendo o Rideu, cada um tem a sua hora, viu, Rideu? Hoje eu estou ali assistindo jogos pela televisão, mas vai levar ele lá na frente. Para encerrar, Hugo, qual que é a expectativa do tênis de mesa para agora no Rio 2016? Você acha que não dá para pescar uma medalha ou é muito difícil, tanto no feminino quanto no masculino? Olha, o feminino a gente vai brigar pelo melhor resultado possível, a gente sabe que os pés no chão, que medalhas é muito, muito difícil. Japão, Coreia, Singapura e principalmente a China são grandes favoritos. E no masculino, se não pegar a China nas quartas de finais por equipes, a gente acha que eles têm a chance de beliscar uma semifinal. E vamos torcer bastante para isso. Tá certo, Hugo. Muito obrigado mais uma vez pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos ficando aqui com mais um Planeta SPM. Muito obrigado e bom dia. Até a próxima. Tchau.